Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse centro de mesa de crochê quadrado Aqui é uma peça que ficou com 49 cm de cada lado Eu utilizei aqui um fio 100% algodão, foi o barroco número 4 em duas cores Você pode utilizar a marca da sua preferência E aqui na combinação de cores você pode trabalhar com uma cor só ou variar as cores Nessa peça você pode trabalhar com o barbante número 6 ou número 8 que você vai obter aqui um tapete Para trabalhar com esse fio eu utilizei a agulha para crochê de 3 mm Então você pode também utilizar o fio do Uno, o fio Charmin ou o Passione Que são os fios que você pode trabalhar com essa agulha Então espero que vocês gostem do passo a passo Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que quando for possível eu respondo Se você ainda não for inscrito no canal se inscreva E ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal Então vamos dar início ao passo a passo Aqui eu vou dar início à peça fazendo o nó inicial Em seguida eu faço 6 correntinhas Feita as 6 correntinhas eu volto aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo Formando aqui um círculo Subo 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto E faço mais 3 pontos altos seguidos Aqui eu estou fazendo o terceiro ponto alto Contando com as 3 correntinhas eu tenho um bloco de 4 pontos altos Faço 2 correntinhas Laço a agulha e volto aqui no círculo e faço mais 4 pontos altos Feito aqui os 4 pontos altos eu faço 2 correntinhas E vou fazer aqui dentro do círculo mais 2 blocos de 4 pontos altos Separados aqui por 2 correntinhas de espaço Essa daqui é a primeira carreira Aqui eu estou chegando ao final da primeira carreira Faço 2 correntinhas de espaço E onde eu fiz aqui aquelas 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto Eu vou fazer 1 ponto baixíssimo para encerrar a carreira Agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o próximo espaço de 2 correntinhas Então em cada ponto de base eu faço 1 ponto baixíssimo E aqui no espaço de 2 correntinhas eu faço 1 ponto baixíssimo E aqui eu vou iniciar a segunda carreira Faço 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto E dentro do mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos Contando com as 3 correntinhas eu tenho 3 pontos altos Faço agora 3 correntinhas E ainda dentro do mesmo espaço de 2 correntinhas eu faço 3 pontos altos Aqui vai formar um leque Feito os 3 pontos altos Formou o leque do canto Faço 2 correntinhas de espaço Laço E vou para o próximo espaço de 2 correntinhas Pulando aqui os 4 pontos altos E aqui eu faço mais um leque São 3 pontos altos 3 correntinhas 3 correntinhas E dentro do mesmo espaço mais 3 pontos altos Aqui vai formar o leque do canto Faço 2 correntinhas de espaço E passo para o próximo espaço aqui De 3 correntinhas para fazer mais um leque Vou fazer isso Tanto nesse espaço como nesse outro Volto aqui no final da carreira Aqui eu cheguei ao final da segunda carreira Prendi com o ponto baixíssimo Onde eu iniciei com as 3 correntinhas Que equivalem a 1 ponto alto E caminhei com pontos baixíssimos Até o espaço de 3 correntinhas Aqui eu vou iniciar a terceira carreira Vou fazer um leque dentro do leque São 3 correntinhas Que equivalem a 1 ponto alto Mais 2 pontos altos Faço 3 correntinhas E dentro do mesmo espaço Eu faço mais 3 pontos altos Esse daqui é o leque do canto Faço agora 2 correntinhas De espaço Laço a agulha E aqui no espaço De 2 correntinhas da carreira anterior Eu faço 3 pontos altos Depois que eu fiz o bloco de 3 pontos altos Eu faço 2 correntinhas de espaço E vou para o leque do canto Para fazer mais um leque São 3 pontos altos Aqui no espaço de 3 correntinhas Com 3 correntinhas Com 3 correntinhas aqui de espaço E dentro do mesmo espaço aqui do canto Eu completo o leque com 3 pontos altos Feito isso agora faço 2 correntinhas de espaço Vou aqui para esse espaço de 2 correntinhas da carreira anterior E faço o bloco de 3 pontos altos Essa daqui é a repetição da terceira carreira Depois que eu fiz o bloco Eu faço 2 correntinhas E vou fazer aqui o leque do canto Então eu vou fazer assim por toda a volta E retorno na próxima carreira Ela vai ficar aqui com esse bloco de 3 pontos altos no meio Aqui eu já cheguei ao final da terceira carreira Fechei com ponto baixíssimo E caminhei com pontos baixíssimos até o centro do leque Aqui eu vou dar início à quarta carreira Subo 3 correntinhas que equivale a 1 ponto alto E faço mais 2 pontos altos Aqui é o leque do canto Faço 3 correntinhas E dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos Agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço Laço a agulha e venho aqui no primeiro espaço de 2 correntinhas E faço 2 pontos altos Onde eu tenho o bloco de 3 pontos altos da carreira anterior Eu faço 1 ponto alto em cada ponto de base Agora no próximo espaço eu faço mais 2 pontos altos Então na carreira anterior Eu tenho um bloco de 3 pontos altos Nessa carreira Eu vou ter os blocos de 7 pontos altos Faço aqui 2 correntinhas de espaço E vou para o leque fazer leque dentro do leque Depois que eu fiz aqui o leque do canto Eu faço 2 correntinhas de espaço E aqui no primeiro espaço de 2 correntinhas Eu faço 2 pontos altos 1 ponto alto em cada ponto de base E 2 pontos altos E 2 pontos altos no próximo espaço aqui De 2 correntinhas Aqui eu fiz mais uma vez o bloco de 7 pontos altos Faço as 2 correntinhas e vou para o leque Fazer o leque dentro do leque Essa daqui é a repetição da quarta carreira Agora eu volto na quinta Para dar continuidade Aqui eu já concluí a quarta carreira Cambiei com pontos baixíssimos até o centro do leque E já fiz o leque aqui do início da quinta carreira É uma repetição Então é só fazer as 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto 2 pontos altos 3 correntinhas e mais 3 pontos altos Agora aqui eu faço 2 correntinhas de espaço Laço a agulha e venho para o espaço de 2 correntinhas aqui da carreira anterior E faço nele 2 pontos altos Agora aqui eu tenho 7 pontos altos Eu faço 1 ponto alto em cada um Fiz aqui os pontos altos em cada ponto de base Agora no espaço de 2 correntinhas eu faço 2 pontos altos Então aqui eu tenho 11 pontos altos Sempre eu estou aumentando 2 pontos altos de cada lado Então eu comecei aqui com 3 pontos altos Na carreira seguinte eu aumentei 2 pontos de cada lado Ficou 7 E agora eu tenho 11 Essa daqui é a quinta carreira Eu vou fazer da mesma forma Na sexta, na sétima e na oitava Sempre aumentando 2 pontos altos Aqui onde eu tenho espaço de 2 correntinhas Tanto na frente como depois aqui dos pontos altos E em cada ponto de base eu tenho que fazer 1 ponto alto Então na próxima carreira eu vou ter 15 pontos Na seguinte 19 E na oitava eu vou ter 23 pontos de cada lado Depois que eu faço os pontos altos eu faço as 2 correntinhas de espaço E faço o leque aqui do canto Então eu vou retornar após ter concluído a oitava carreira Vou mostrar como ficou e como dar continuidade à peça Aqui eu fiz o canto é só fazer as 2 correntinhas E ir para o espaço e fazer os 2 pontos altos Aqui a repetição da carreira, da quinta carreira Aqui eu retornei e a peça ela fica assim A partir da terceira carreira eu fiz os blocos aqui de 3 pontos altos Entre um canto e outro E fui aumentando sempre de 4 em 4 pontos Para cada lado Então eu fiz 2 pontos nesse espaço de correntinhas Antes dos pontos de base E 2 pontos no espaço de correntinhas depois dos pontos de base E em cada ponto de base eu fiz um ponto alto Eu fiz assim até a oitava carreira Aqui eu já fiz a nona E a diferença da nona carreira para as demais É porque ao invés de aumentar 4 pontos Eu aumentei apenas 2 Então aqui nesse espaço de correntinhas eu fiz um ponto E aqui nesse outro espaço de correntinhas eu fiz também um ponto Ao todo eu tenho 25 pontos aqui Cada lado tem que ter 25 pontos E aqui nos cantos eu tenho os leques Com esse espaço de 2 correntinhas Aqui eu cortei o fio porque eu vou trabalhar a próxima carreira com a cor diferente Caso você vá trabalhar com a mesma cor Você caminha com pontos baixíssimos até o centro E faz novamente o leque Aqui eu fiz a laçada inicial no fio com a nova cor E aqui no meio do leque eu vou prender o fio Prendi, faço mais 2 correntinhas Porque quando eu prendi eu formo uma correntinha Então eu faço mais 2 para ter o equivalente a um ponto alto Faço 2 pontos altos dentro do espaço 3 correntinhas E mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço Formando aqui o leque do canto Depois que eu fiz o leque do canto Eu faço 2 correntinhas Laço a agulha Venho aqui no espaço E faço 2 pontos altos Feito aqui os 2 pontos altos Eu faço 1 ponto alto no primeiro ponto De base E 1 ponto alto no segundo ponto de base Aqui eu formei um bloco de 4 pontos altos Faço 3 correntinhas Laço a agulha Pulo 3 pontos da base E no quarto eu faço 1 ponto alto No próximo ponto eu faço 1 ponto alto No próximo ponto eu faço 1 ponto alto Aqui Formou um bloco de 3 pontos altos Eu tenho 3 correntinhas de espaço Pulei 3 pontos da base E no seguinte eu fiz 1 ponto alto No seguinte 1 ponto alto E no próximo também Fica assim Faço agora 3 correntinhas Laço, pulo 3 pontos E no quarto eu faço 1 ponto alto No ponto seguinte eu faço 1 ponto alto E no próximo eu faço O terceiro ponto alto Formei mais um bloco de 3 pontos Faço novamente as 3 correntinhas de espaço Pulo 3 pontos No quarto eu faço No quarto eu faço aqui Mais um ponto alto No seguinte eu faço 1 ponto alto E aqui no próximo ponto eu faço 1 ponto alto Faço 3 correntinhas de espaço Pulo 3 pontos Sobrou aqui 2 Então nesses dois eu faço 1 ponto alto em cada um E faço 2 pontos altos Aqui no espaço de correntinhas Aqui vai ficar igual Como no início Aqui eu tenho 4 pontos altos no início Aqui eu também tenho 4 pontos altos Fica assim Faço 2 correntinhas E vou fazer o leque Dentro do leque Aqui ainda estou na décima carreira Eu vou fazer de novo a repetição Mas a partir da próxima carreira Eu vou fazer apenas um lado Já que é um quadrado É só uma repetição Faço um lado E depois eu faço os outros 3 Agora aqui eu vou fazer Depois do leque 2 correntinhas Vendo o espaço de 2 correntinhas da base E faço 2 pontos altos Os aumentos sempre vai ser aqui No espaço de correntinhas que eu tenho Antes dos pontos de base E no espaço que eu tenho depois Agora eu faço 1 ponto alto no primeiro ponto de base 1 ponto alto no ponto seguinte Formando um bloco de 4 pontos altos Faço 3 correntinhas de espaço Pulo 3 pontos da base E no quarto eu faço o primeiro Dos 3 pontos altos Fiz o primeiro No próximo ponto O segundo E no próximo ponto eu faço o terceiro 3 correntinhas Pulo 3 pontos No quarto eu faço 1 ponto alto No ponto alto No ponto seguinte eu faço 1 ponto alto E no ponto seguinte eu faço 1 ponto alto Formando um bloco de 3 pontos 3 correntinhas Laço a agulha Pulo 3 pontos No quarto eu faço 1 ponto alto No próximo eu faço 1 ponto alto E aqui no seguinte eu faço 1 ponto alto 3 correntinhas Pulo 3 pontos Sobrou 2 Faço 1 ponto alto em cada um E faço 2 pontos altos no espaço aqui De 2 correntinhas Formando um bloco de 4 pontos Faço 2 correntinhas E passo aqui para o leque do canto Essa daqui é a décima carreira Aqui eu concluí a décima carreira E já dei início a décima primeira Com o leque aqui do canto Então você caminha com pontos baixíssimos Sobe as 3 correntinhas que equivale No ponto alto Faz mais 2 pontos altos 3 correntinhas E 3 pontos altos Agora eu faço 2 correntinhas Laço a agulha E no espaço aqui de 2 correntinhas Da carreira anterior Eu faço 2 pontos altos Agora aqui onde eu tenho um bloco De 4 pontos altos Eu faço 1 ponto alto em cada um Aqui eu fiz os pontos altos Então no início eu tenho 6 pontos altos seguidos 2 que eu fiz aqui no espaço de correntinhas E fiz aqui 4 1 em cada ponto de base Agora continuando Eu faço 3 correntinhas Venho aqui na carreira anterior Nesse espaço de 3 correntinhas Eu passo aqui a agulha por baixo Das correntes e faço 1 ponto baixo Faço 3 correntinhas Laço a agulha Vou para o bloco de 3 pontos altos E faço 1 ponto alto em cada um Então fica assim Faço 3 correntinhas Venho aqui nas correntinhas Da carreira anterior E faço 1 ponto baixo 3 correntinhas E faço 1 ponto alto Aqui no próximo ponto de base No próximo faço 1 ponto alto E aqui no terceiro faço 1 ponto alto 3 correntinhas Faço 1 ponto baixo nas correntinhas Aqui na carreira anterior 3 correntinhas Faço 1 ponto alto No próximo ponto de base 1 ponto alto no próximo ponto de base E completo aqui o bloco Com mais 1 ponto alto No próximo ponto de base 3 correntinhas No espaço 1 ponto baixo 3 correntinhas E faço os pontos altos aqui São 4 pontos altos 1 em cada ponto de base Ao chegar aqui No espaço de 2 correntinhas Eu faço 2 pontos altos Completando aqui um bloco De 6 pontos assim Como eu fiz no início Faço 2 correntinhas E faço Leque dentro do leque Então essa daqui é a repetição Da 11ª carreira Aqui eu já concluí a 11ª carreira E iniciei a 12ª aqui Com o leque do canto Lembrando que eu mostrei apenas um lado Mas todos os outros são iguais Já que é um quadrado Você faz a repetição A mesma coisa que eu fiz no início Você faz em cada lado E ela fica assim Agora aqui Na 12ª carreira Eu vou fazer 2 correntinhas Depois que eu fiz o leque Veio no espaço de 2 correntinhas E faço 2 pontos altos Aqui onde eu tenho 6 pontos altos Eu faço 1 ponto alto em cada um Então esse bloco aqui do início Ele vai ficar com 8 pontos altos Completei aqui os 8 pontos altos Agora essa 12ª carreira Ela é igual a 10ª Eu vou fazer da mesma forma São 3 correntinhas de espaço Pulo esse espaço Vou para o próximo bloco E aqui eu faço ponto alto Sobre ponto alto 3 correntinhas Laço a agulha Vou para o próximo bloco E faço ponto alto Sobre ponto alto 3 correntinhas 3 correntinhas Vou para o próximo bloco E faço ponto alto Sobre ponto alto 3 correntinhas 3 correntinhas de espaço Vou para o próximo bloco Que aqui já é o bloco De 6 pontos altos Então eu faço ponto sobre ponto Cheguei aqui no espaço De 2 correntinhas Eu faço 2 pontos altos Então aqui eu vou ficar com um bloco De 8 pontos altos Faço 2 correntinhas De espaço Vou para o leque E faço o leque Dentro do leque Então essa carreira aqui Ela é igual a 10ª A diferença Está aqui nos aumentos Porque eu sempre vou aumentar 2 pontos altos Tanto aqui Como aqui Então aqui A 12ª carreira Ela vai ficar assim Ela vai ter 8 pontos altos Aqui no início E no final De cada lado E vai ter 3 correntinhas E aqui os blocos De 3 pontos altos Sobre o bloco De 3 pontos altos Da carreira anterior Então como essa carreira Então como essa carreira É igual a 10ª Isso quer dizer que a 13ª carreira Vai ser igual a 11ª Então eu vou aumentar aqui No início Com 2 pontos altos Depois eu faço Ponto sobre ponto Então na próxima carreira Aqui no início E no final de cada lado Vai ter 10 pontos altos Na parte aqui Das correntinhas Eu faço Do mesmo jeito que está aqui 3 correntinhas 1 ponto baixo 3 correntinhas 1 ponto baixo E faço ponto Sobre ponto Isso na 13ª carreira Na 14ª Aqui no início Vai ter 12 pontos altos No início Aqui no final De cada lado E vai ser igual A essa carreira Aqui São 3 correntinhas De espaço E ponto sobre ponto Então eu vou fazer A 13ª carreira Na 14ª E retorno Para dar continuidade É bem simples É só observar Aqui o padrão E ir repetindo Aqui eu retornei Após ter concluído A 14ª carreira E a peça Fica assim Lembrando que aqui Nesse bloco maior De pontos altos Tem 12 pontos altos Aqui Tanto de um lado Quanto do outro Aqui eu já fiz O leque Da próxima carreira Que é a 15ª Então eu faço 2 correntinhas De espaço E agora aqui Onde eu tenho Espaço de 2 correntinhas Eu vou fazer Apenas 1 ponto alto Feito aqui 1 ponto alto Eu faço 1 ponto alto Em cada ponto de base Aqui desce os 12 Aqui eu estou fazendo 1 ponto alto em cada ponto E no espaço De 2 correntinhas Antes Desse bloco De 12 pontos altos Eu fiz apenas 1 ponto alto Agora Quando eu chegar No espaço De 3 correntinhas Eu vou fazer 1 ponto alto Em cada correntinha Fiz aqui Fiz aqui o primeiro O segundo E aqui na última correntinha Eu faço O terceiro Onde eu tenho Um bloco De 3 pontos altos Eu faço 1 ponto alto Em cada ponto De base Então aqui A regra Dessa carreira É essa Eu vou fazer Pontos altos E ao todo Eu terei 49 pontos De cada lado Aqui novamente O espaço De correntinhas Eu faço 1 ponto alto Em cada correntinha E aqui onde eu tenho Esses blocos Eu faço 1 ponto alto Em cada um Eu vou retornar Quando eu chegar aqui Aqui eu cheguei No espaço De 2 correntinhas Antes do canto Aqui eu faço Apenas 1 ponto alto Então aqui Esses pontos altos Contando aqui Desse primeiro Até esse último Que eu fiz No total Eu tenho que ter 49 pontos altos 49 Então eu faço Aqui as duas Correntinhas E vou para o leque Fazer o leque Dentro do leque Essa daqui É a repetição Da 15ª carreira Eu vou fazer Dos outros lados Essa repetição E retorno Na 16ª carreira Quando eu concluir Essa carreira Aqui eu vou cortar O fio Porque a próxima Eu vou trocar a cor Caso você esteja Trabalhando com a mesma cor Então quando eu retornar Eu vou explicar Como vai ser O padrão Do barrado Que eu vou fazer aqui Aqui eu cheguei Ao final da 15ª carreira E onde eu prendi Com um ponto baixíssimo Eu cortei o fio Caso você Esteja trabalhando Com a mesma cor Você vai fazer O ponto baixíssimo E fazer um ponto baixíssimo Aqui no segundo ponto De base E vai iniciar Nesse segundo ponto A próxima carreira Mas como eu vou trocar A cor Eu vou pegar aqui O fio Vou fazer A laçada inicial E vou prender No segundo ponto Aqui do leque Prendi com um ponto baixíssimo E formou uma correntinha Então eu faço Mais duas correntinhas Para ter Um equivalente Um ponto alto Aqui no próximo ponto De base Eu faço Um ponto alto E dentro do espaço De três correntinhas Eu faço Três pontos altos Então aqui O leque do canto Terá cinco pontos altos Fiz aqui Os três pontos altos Três correntinhas E dentro do mesmo espaço Eu faço Três pontos altos Aqui eu fiz Aqui eu fiz O primeiro O segundo E aqui eu fiz O terceiro Agora aqui no primeiro ponto Eu faço Um ponto alto E faço Um ponto alto No segundo ponto Vou deixar O último sem fazer Então aqui eu completei Também um bloco De cinco pontos altos O leque do canto Fica assim Cinco pontos altos Três correntinhas Cinco pontos altos Aqui depois que eu fiz O leque do canto Eu vou fazer Três correntinhas Vem aqui Eu vou pular esse espaço Vou pular o primeiro ponto E no segundo ponto Eu faço Um ponto baixo Vai ficar assim O canto Eu fiz esse ponto baixo Eu vou fazer Mais cinco pontos baixos Seguidos Aqui eu vou ter Seis pontos baixos Seguidos Um, dois, três, quatro Cinco, seis Faço três correntinhas Laço a agulha Eu vou pular Três pontos de base E no quarto Eu faço Um leque São três pontos altos No mesmo ponto de base Três correntinhas E mais três pontos altos No mesmo ponto É formar um leque De três pontos altos Nos cantos O leque Terá cinco pontos altos Já aqui no meio Cada leque Precisa ter Três pontos altos Faço três correntinhas Pulo três pontos E no quarto Eu faço O primeiro Dos seis pontos baixos Fiz o primeiro No próximo ponto Eu faço o segundo No próximo ponto Eu faço o terceiro No seguinte Eu faço o quarto O quinto E o sexto Faço três correntinhas Pulo três pontos E no quarto Eu faço Um leque Três pontos altos Três correntinhas E três pontos altos Vou fazer assim Até chegar No espaço De duas correntinhas Aqui eu cheguei No espaço De duas correntinhas Eu fiz aqui Um bloco De seis pontos baixos E aqui O último ponto Ficou sem fazer Da mesma forma Aqui Do início Onde eu pulei O primeiro ponto Então aqui Eu faço duas Aliás Eu faço Três correntinhas Laço a agulha Venho aqui No leque Eu vou pular O primeiro ponto E no segundo Eu faço Um ponto alto Lembrando que Cada leque Do canto Terá cinco pontos altos Então fiz um ponto alto No ponto seguinte E dentro do espaço De três correntinhas Eu faço Três pontos altos Faço Três correntinhas E três pontos altos Dentro Do mesmo espaço Aqui no próximo ponto Eu faço Um ponto alto E no ponto seguinte Eu faço Um ponto alto Deixo o último Sem fazer Assim como Desse lado aqui Eu não fiz o primeiro Faço as três correntinhas Venho aqui Pulo o espaço Pulo o primeiro ponto E no segundo Eu inicio a repetição São seis pontos baixos Três correntinhas Pulo três pontos Da base E no quarto Eu faço Leque Então vou fazer Essa repetição Aqui por toda a volta E retorno Na próxima carreira Aqui eu cheguei Ao final Da décima Sexta carreira Prendi com O ponto baixíssimo Onde eu iniciei Fiz um ponto Baixíssimo Aqui no segundo Ponto de base E aqui eu começo A décima Sétima carreira Faço três correntinhas Que equivalem Um ponto alto E faço Ponto alto Sobre o ponto alto Até chegar Ao espaço De correntinhas Aqui no espaço Eu faço Três pontos altos Então aqui eu não fiz O primeiro E aqui eu fiz Ponto alto Sobre o ponto alto E dentro do espaço De correntinhas Eu fiz três pontos altos Ao todo Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos Faço três correntinhas De espaço E dentro do mesmo espaço Eu faço três pontos altos Feito aqui os três pontos altos Eu faço ponto sobre ponto Até deixar o último Sem fazer Depois que eu fiz aqui O leque do canto Com sete pontos altos Três correntinhas Sete pontos altos Eu faço Três correntinhas Vou para onde eu tenho Os seis pontos baixos Eu pulo Os dois primeiros E no terceiro Eu faço um ponto baixo Aqui no quarto Eu também faço um ponto baixo Vou deixar os dois últimos Sem fazer Os dois primeiros E os dois últimos Pontos baixos Vão ficar Sem fazer Aqui eu faço apenas Esses dois pontos baixos Faço três correntinhas Vou para o próximo leque Pulo o primeiro ponto E no segundo Eu faço um ponto alto Aqui no próximo ponto Eu faço um ponto alto E dentro Do espaço de três correntinhas Eu faço Três pontos altos Aqui fica com cinco pontos Faço três correntinhas E dentro do mesmo espaço Eu faço três pontos altos Feito aqui os três pontos altos Faço um ponto alto No próximo ponto de base Um ponto alto No próximo ponto de base E deixo o último sem fazer Então os leques aqui Ficam com cinco pontos altos Faço três correntinhas Nos pontos baixos Eu pulo os dois primeiros No terceiro e no quarto Eu faço um ponto baixo Em cada um Deixo os dois últimos Sem fazer Faço três correntinhas E vou para o próximo leque Pulo o primeiro ponto No segundo eu faço Um ponto alto No próximo ponto Eu faço um ponto alto E vou completar Esse lado Com três pontos altos Dentro do espaço Essa daqui é a repetição Da décima e sétima carreira Faço as três correntinhas E vou completar Esse lado aqui Com três pontos altos Faço o ponto alto Sobre o ponto alto E deixo o último sem fazer E aqui eu continuo Até chegar No próximo canto Aqui eu estou Chegando no próximo canto Depois que eu fiz Os dois pontos baixos Eu fiz três correntinhas Pulei aqui o primeiro ponto E no segundo eu fiz Um ponto alto Agora eu faço um ponto alto Em cada ponto de base Até chegar no espaço De três correntinhas Dentro do espaço Eu faço três pontos altos Para completar aqui Um bloco de sete pontos Faço três correntinhas E três pontos altos Depois que eu fiz Os três pontos altos Eu faço ponto alto Sobre ponto alto E deixo o último sem fazer Então essa daqui É a repetição Da décima e sétima carreira Agora eu retorno Para fazer a última Aqui eu cheguei ao final Da décima e sétima carreira Fiz um ponto baixíssimo Aqui no segundo ponto De base E vou iniciar A última carreira Faço três correntinhas Que equivale a um ponto alto E faço ponto alto Sobre ponto alto Até chegar No espaço De três correntinhas Aqui eu fiz Ao todo Seis pontos altos Cheguei ao espaço De três correntinhas Eu faço Três pontos altos Aqui dentro Fiz os três pontos altos Ao todo Eu tenho nove pontos altos Aqui Vou subir Três correntinhas Volto aqui no ponto alto E aqui eu faço Um ponto baixo Formando um picô Laço a agulha Volto no mesmo espaço E faço Três pontos altos Feito aqui Os três pontos altos Eu vou fazer Ponto alto Sobre ponto alto Deixando apenas O último Sem fazer Ao todo São nove pontos altos Então aqui Vai ficar O leque do canto São nove pontos altos Um picô E nove pontos altos Fiz aqui O último ponto Deixo esse aqui Sem fazer E ela fica assim O canto Agora eu faço Duas correntinhas De espaço Vou laçar Aqui a agulha E vou direto Para o próximo leque No segundo ponto Eu vou fazer Um ponto alto Faço um ponto alto No próximo ponto De base Mais um ponto alto Aqui no ponto seguinte Aqui no último Eu faço um ponto alto E dentro Do leque Eu faço Três pontos altos Feito os três pontos altos Eu subo as três correntinhas Retorno aqui no ponto E faço Um picô Faço um ponto baixo Para formar um picô Dentro do mesmo espaço Eu faço Mais três pontos altos Então essa daqui É a sequência Da última carreira Aqui eu faço Um ponto alto Sobre um ponto alto Vou deixar O último sem fazer Faço as duas correntinhas E passo para o próximo leque Onde eu faço No segundo ponto O primeiro ponto alto Faço ponto Sobre ponto Até chegar O espaço De correntinhas Eu vou completar aqui O leque Então está ficando assim Aqui eu fiz o outro canto São nove pontos altos Um picô Nove pontos altos E aqui Nos leques Que ficam no meio São sete pontos altos Um picô Sete pontos altos Esse espaço aqui De duas correntinhas Você pode experimentar Fazer apenas com uma Que fica melhor Então vou fazer Em toda a volta Vou cortar o fio Fazer os arremates E depois eu retorno Para mostrar o resultado Aqui eu retornei Após ter concluído A última carreira Cortado o fio E feito Os arremates Aqui dos fios A peça está concluída Eu vou deixar Algumas fotos Para vocês verem Ela inteira Mas aqui é um quadrado E a medida dele ficou Com quarenta e nove centímetros De cada lado Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa peça Desse passo a passo Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que quando for possível Eu respondo Então a você que assistiu Até aqui Eu agradeço muito Fiquem com Deus E até a próxima